Pessoal, na semana do Natal, você viu aqui no Balanço Geral o transtorno que empresários e moradores lá do Parque Oeste Industrial estavam tendo por causa da buraqueira e, claro, tempo de chuva, a consequente lama. Hoje, o homem que anda atrás de problema, acho que foi ver a solução, né? O Guilherme Alves esteve lá no Parque Oeste Industrial e vai mostrar que a situação por lá começa a mudar. Bora ver se é assim mesmo? Põe na tela. Os buracos e a rua praticamente na terra deram lugar ao asfalto na rua do Crisântemo no Parque Oeste Industrial, região sudoeste da capital. A reclamação anterior dos moradores é que aqui, há mais de três anos, os buracos só aumentavam. E naquele momento, chovia ainda na hora da reportagem, mas hoje podem olhar. A situação é completamente diferente. O Rafael é empresário, mora aqui em frente, tem essa empresa aqui em frente. Como é que está para você? Agora sim, a situação está perfeita. Graças ao Record, um amigo Guilherme que veio aqui e acompanhou com a gente, ele viu o resultado que estava o asfalto. Asfalto não, né? A terra. A rua cheia de terra e buraco, agora ficou nota 10 aí. A gente tem que, inclusive aqui, ele tinha dificuldade para entrar com o carro, para sair com o carro, que era difícil, não era, Rafael? Rasgando pneu de carro aqui quase todo mês, pelo menos um pneu ia embora, que ficava a ponta de pedra aqui, na enxurrada que vinha, deixava as pontas. Aí, às vezes, você subia com o carro, com a carretinha pesada aqui, rasgava a ponta de pneu. Nosso vizinho aqui também, o pneu do caminhão dele que é pior, cada pneu de caminhão é 3 mil reais, um pneu. E toda semana que o pneu dele estragando, o eixo do caminhão também caindo no buraco, ele já estragou. Então, agora sim, a situação resolveu, né? Graças a Deus, que nós não estávamos aguentando mais de prejuízo, não. Nós também estivemos aqui na empresa do Rogério. Aqui, até para entrar, estava difícil. Sim, estava muito difícil, muito complicado aqui para entrar. A chuva lavou e arrancou tudo que tinha aqui. A gente ainda tentou fazer, colocar, fazer massa de cimento normal para a gente conseguir entrar até o pessoal chegar. Mas depois que nós chamamos a Record aqui, graças a Deus, logo na outra semana eles vieram e estão mexendo aqui. Já está ficando bem melhor, como vocês podem ver aqui. O asfalto retornou, né? Porque já tinha asfalto aqui e eles estão arrumando. Inclusive, gente, nós temos aqui a presença do pessoal da Secretaria de Infraestrutura, que ainda continua trabalhando. A gente anda em toda a extensão dessa rua e percebe que a situação é completamente diferente. Ali tem mais máquinas, mais homens trabalhando e a parte da finalização que eles falaram é naquele trecho, onde tem aqueles funcionários trabalhando. Aqui a gente já vê que tem uma capa mais firme e ali falta mais massa para continuar essa capa. E a gente vê os profissionais da Secretaria de Infraestrutura que estão trabalhando por aqui para mudar a realidade que nós mostramos no mês de dezembro, dia 21 de dezembro. Quem passa por aqui já passa com mais tranquilidade. Inclusive, naquele dia da reportagem, nós nos escondemos ali, debaixo dessa estrutura, na chuva, com o pessoal com dificuldade para passar até por aqui. E aqui, inclusive, na entrada dessa empresa, esse problema não existe mais. O trabalho continua, a gente vê as equipes aqui trabalhando para tentar resolver de uma vez por todas os problemas, principalmente dos empresários aqui do Parque Oeste Industrial. É, se está pegando, se tem o problema, a gente mostra mesmo. Ainda mais o Guilherme Alves, rapaz, o homem caça problema e vai lá e mostra. E aí, se está consertando, é obrigação nossa também colocar e também trazer aqui. Por isso, se tem algum problema aí perto de você, pode mandar para a gente aqui. Pode mandar aqui para o Balanço Geral, para a Record TV Goiás, que a gente é a voz do povo. E a gente vai atrás para solucionar. E se for solucionado, claro, a gente também mostra aqui. É isso aí.